Quando você beija a minha boca Sinto a minha vida solta e o meu coração queimar Penso até que estou sem minha roupa Quando nesta hora louca bate em mim o seu olhar Quando sua mão toca meu rosto Sinto frio no pescoço e minha alma viajar Quando faz do jeito que é tão nosso Tudo aquilo que eu gosto pra poder me agradar E o coração bate tão forte de mau jeito Te encontro ao meu peito libertando a timidez Então me sinto nesse amor tão perdoada Muito mais apaixonada uma menina outra vez E o coração bate tão forte de mau jeito Te encontro ao meu peito libertando a timidez Então me sinto nesse amor tão perdoada Tinto mais apaixonada uma menina outra vez Quando você beija a minha boca Sinto a minha vida solta e o meu coração queimar Penso até que estou sem minha roupa Quando nesta hora louca bate em mim o seu olhar Quando sua mão toca meu rosto Sinto frio no pescoço e minha alma viajar Quando faz do jeito que é tão nosso Tudo aquilo que eu gosto de poder me agradar E o coração bate tão forte de mau jeito Te encontro ao meu peito libertando a timidez Então me sinto nesse amor tão perdoada Muito mais apaixonada uma menina outra vez E o coração bate tão forte de mau jeito Te encontro ao meu peito libertando a timidez Então me sinto nesse amor tão perdoada Então me sinto nesse amor tão perdoada Muito mais apaixonada uma menina outra vez Tinto-te não ser Tinto-te não ser Obrigado.